Vamos fazer uma pescaria? Então vambora! Estreando aqui o caiaque Tuna 115 E cara, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui rapidinho Olha O espaço disso aqui galera Tô trazendo uns negocinhos pra comer aqui Esse negócio de chocolate aqui ó Já era, virou líquido esse trem De tanto sol E aqui as coisas de GoPro cara GoPro é um negócio pra carregar E um negocinho à prova d'água ali Cabe muita coisa nessa curva central aqui cara Impressionante Agora vamos pra pescaria Chegou Pegou galera Rapaz, que peixe é Tocou naré Ah não cara Ui, voltou Caraca Ah não cara Ui, voltou Caraca Esse bicho é muito animal velho Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido galera Solta não bichinho Solta não Rapaz Cês viram como que esse bicho é demais Velho Será que tem outro ali Olha só cara Agora grudou outra garateia nele Eita ferro Monstro, monstro, monstro Ó que tu com naré top pessoal Lindo demais Vai embora Vai Pegou 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 pessoal Pegou Tá brigando diferente Mas é ele É Tocou naré Um pouquinho menor Tocou naré Caramba, pegou, cara, pegou legal Parece, meu filho, cadê você? Ah, tá de brincadeira Uma batida dessa aí Pra ser um bichinho desse tamanho Olha só Pessoal, a batida do Tucunaré engana muito, sabia? Olha só o que eu vou ter que fazer É, pessoal Perrengue, hein? Que perrengue O tempo virou, cara E... Aqui na lagoa é desse jeito aí, cara Quando o tempo vira É difícil continuar pescando Eu vou dar um tempo aqui Vou comer uma coisinha E... Vamos ver se vai diminuir isso aí Pra gente poder voltar a pescar É, galera Eu fiquei alimentando cachorro Na esperança que a lagoa fosse melhorar Mas isso não aconteceu E aí eu vou deixar um vídeo De uma outra pescaria pra vocês Pegou, galera Pegou Não é muito grande não, mas... Tucunaré Ah, agora que você ia subir Você quer sair correndo, né? Volta pra cá Galera, pro tamanho dele Ele tá muito gordo Deve ter comido alguma coisa Vai Pegou Peixe bom, galera Peixe bom Deixa eu apertar o freio Nossa, peixe muito bom, cara Meu Deus Que peixe pesado Solta não É um Tucunaré Caraca, velho Caraca, bicho Tucunaré é bonitão Calma, filho Calma Aí, galera Tucunaré é bonito, hein? Pessoal, Tucunaré aqui Vou levar pra minha avó Já tem um tempo que ela veio me pedindo um peixinho Quero Vocês querem ver? Eu tô vendo o rabo Tá vendo o rabo? Não, não Eu tô vendo Tcharam Vem pra cá Vem pra cá Sai da pista Vem Vem Só porque você fala que eu não trago mais peixe pra você Quero ver você falar agora que eu não trago mais peixe pra você Tá vivo? Não, tá morto já Meu Deus Você quer que vocês virem? Hoje Não, filho Eu vou comprar bagunha minha Nessa feira Ali Você vai comprar cama Eu vou comprar Pode levar